Depois do cancelamento da temporada de navios de cruzeiro que nós muito lamentamos, eles estão de volta. E Porto Belo foi a primeira cidade de Santa Catarina a receber uma escala. Vamos ver? O município de Porto Belo foi o primeiro a receber uma escala de navio de cruzeiro depois do cancelamento da temporada por mais de três meses. Durante esse cancelamento das escalas, Porto Belo perdeu nove navios de cruzeiro. O município conseguiu receber dois antes da mudança. E além deste que chegou, tem mais dois confirmados até o final de abril. Nós estamos muito otimistas e muito contentes também com essa retomada. Foi um segmento do turismo muito discriminado durante toda a temporada de verão. E saber que nós somos a primeira cidade em Santa Catarina que vamos abrir a retomada de cruzeiros é muito satisfatório para Porto Belo. Isso foi uma perca de mais ou menos 50 mil turistas para a cidade que poderiam circular aqui. Então a gente tendo essa retomada agora, são poucas escalas que sobraram, são três escalas, mas mesmo assim é o número expressivo de turistas que vai movimentar a economia da cidade. E os comerciantes estão muito positivos em relação a essa retomada das escalas. Então a gente está bem feliz que venha ter uma boa volta, não só para nós, mas para a área da saúde também, em geral. Enquanto houve essa pausa na temporada, a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros manteve a conversa com as autoridades municipais, estaduais e nacionais. Olha, nós tivemos reuniões com vários órgãos estaduais, municipais, da Associação de Cruzeiros, Ministério da Saúde, Ministério do Turismo, Casa Civil. Então foi uma temporada de recesso, vamos colocar assim, para atividade de cruzeiros, mas nós trabalhamos incansavelmente para poder ter e viver esse dia de hoje de retomada dessa atividade tão importante, não só para o município, mas para a região e para todo o estado de Santa Catarina. Itajaí e Balneário Camboriú também voltam a receber escalas em março e abril, quando finaliza a temporada de verão. Vale lembrar que os navios de cruzeiro estão com rígidos protocolos contra a Covid-19. Os passageiros precisam comprovar o calendário vacinal e o teste negativo antes do embarque, assim como a tripulação. Testes são feitos a bordo com frequência e a capacidade está reduzida, além da limpeza frequente do navio.